Cante Cante É o Senhor imundido de louvor Na cidade do nosso Deus, seu Santo Monte Alegria de toda a terra Grande É o Senhor em quem nós temos a vitória Que nos ajuda contra o inimigo Por isso Diante Ele nos Prostamos Queremos em teu nome Engrandecer E agradecer-te Por tua obra em nossas vidas Confiamos Em teu Infinito Amor Pois só Tu és o Deus Eterno Sobre Sobre Toda Terra E céus Grande É o Senhor É o Senhor em quem nós temos a vitória Que nos ajuda contra o inimigo Por isso Por isso Diante Dele nos Prostamos Queremos 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 o teu nome Engrandecer E agradecer-te Por tua obra em nossas vidas Confiamos Confiamos em teu infinito amor Pois só Tu és o Deus Eterno Sobre Toda Terra Confiamos em teu Infinito Amor Pois só Tu és o Deus Eterno Sobre toda Terra E céus